Um projeto social tem levado esporte e cidadania para crianças e adolescentes aqui na Grande Vitória. Olha, eles receberam uma visita muito especial. O lutador de boxe, capixaba e amaguchi falcão. O lutador falou como ser vitorioso, mesmo diante das dificuldades. O projeto começou há dois anos. A ideia era influenciar positivamente a vida das crianças. Começou pequeno e hoje conta com mais de 300 crianças de diversas idades. Quando a gente começamos tinha 25. Hoje eu estou com 350 crianças cadastradas, não pegando mais, não tem como. Sábado é dia de brincadeiras. Nada de celular, mas sim de interação. As crianças são muitas e continuam chegando a cada momento. E aqui tem brincadeira antiga e que diverte essa galera. Eu gosto mais da queimada, da capoeira que tinha, mas acabou. O bom daqui é que a gente vê de ficar na rua, a gente vem para cá brincar, não ficar só dentro de casa. É com o de futebol, esporte. É gostoso? É, muito. É dia também de ouvir a voz da experiência. Os lutadores Rodrigo Marinho e Amaguchi Falcão falaram sobre como conquistaram vida de vitórias. Eles têm que saber que esse mundo nosso tem oportunidade, né? Acho que hoje a periferia oferece muitas coisas e depende deles. A gente tem que passar um pouco da experiência que a gente sabe para eles, né? Que é a humildade, ser uma pessoa boa, de coração bom. Tem a semeadura que você colhe o que você planta, né? Se você planta o bem, você vai colher o bem. Além de falar das experiências, da vida humilde, que mesmo assim não impediu que eles se esforçassem e virassem campeões reconhecidos na profissão, os dois deram uma palhinha e ensinaram as crianças como se luta. O projeto acontece às quintas e sábados e foi no dia de semana que a empresária Ana Paula veio e se surpreendeu ao ver tanta criança. E quando eu vi 200 crianças no quintal, tinha criança pendurada até em cima da árvore, eu fiquei desconfiada daquilo assim. Eu falei, essas crianças vêm para cá para ouvir normas e condutas. Então eu achei muito interessante. Ela agora é voluntária, igual ao lutador Rodrigo Marinho, mas são poucos assim e o projeto precisa de mais. Os voluntários que nós precisamos é voluntários que se dispõem para cozinhar para as crianças, fazer o lanche das crianças. Voluntários que participam das brincadeiras, ajudam a realizar essas brincadeiras com as crianças. E mesmo de modo tão simples, essa garotada se diverte. O projeto pode ser encontrado nas redes sociais como Rua do Céu e Resgatando Almas. Bela iniciativa, né? Olha, para ajudar o projeto, basta entrar em contato pelo telefone 99720-9228. Olha, para ajudar o projeto. Olha, para ajudar o projeto. Olha, para ajudar o projeto. Olha, para ajudar o projeto.